E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui agora com um grande irmão, um motociclista, uma lenda viva do motociclismo aqui nordestino, o Bira, aqui de São José da Coroa Grande. Muito bem, meus amigos, um abraço para vocês aí que estão vendo aqui a nossa filmagem. Então eu gostaria de dizer para vocês, muita gente já me conhece aqui no Nordeste, por essas andanças nossas aí e pelo meu feitio de boi no rolete, né, que a gente fez, trouxe para cá essa técnica e saiu lá dos Falcões de Aço de Volta Redonda, do tal motoclub que eu faço parte e trouxe para cá e fizemos no São José da Coroa Grande o primeiro boi no rolete do Nordeste, A história começa em 1970, mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, da fronteira do Uruguai, cidade de Jaguarão, a última cidade é a Bahia 116, depois é o Uruguai, então eu sou de lá. E comecei com a Lambretta, 1966, quando eu viajava de Jaguarão, na minha cidade até Porto Alegre, são 440 quilômetros, com chuva, estrada, não era asfalto, era tudo, então eu comecei a ter essa paixão por motocicleta já com a Lambretta, então essa Lambretta foi o ícone para mim, a Lambretta azul e branca, azul e branca. É impressionante, foi uma viagem assim maravilhosa e depois não, depois eu passei para uma moto mais simples, motocicleta, depois eu vim para o Nordeste, quando eu vim para o Nordeste eu comprei uma CB400, uma moto que estava aparecendo aqui no mercado, eu no Banco Brasil de Barreiros, comprei a CB400, foi um sucesso na cidade e foi a moto que eu me acidentei e quebrei os dois tornozelos, quebrei ombro, quebrei o nariz, então. A história é a seguinte, eu sempre achava como eu morava aqui em São José da Coroa Grande, eu morava em São José da Coroa Grande já e trabalhava no Banco Brasil de Barreiros, que são 14 quilômetros, e eu tinha ideia, eu sempre pensava que a minha moto já conhecia o caminho de casa, a gente quando é novo, né, tem essas ideias, né, então a minha moto conhece o caminho de casa, e eu tomava muita pinga naquela época, aí o pessoal, mas não tem perigo, eu digo, não tem não, a minha moto conhece o caminho de casa, um dia, uma noite dessas, ela não conheceu o caminho de casa, foi quando eu passei reto numa curva e me acidentei, muito feio, aí acabou a CB400, aí depois passei oito anos no estaleiro, passei seis meses em cadeira de rodas, dois tornozelos quebrados, mas oito anos depois eu fui para Maceió com a minha esposa e já voltei em outra moto, né, e aí vai, vai pela frente, aquela paixão, aí entrei no motoclube lá dos Falcões de Aço, que o meu primo me chamou lá no Rio de Janeiro, aí depois eu tive uma Yamaha, tive uma Yamaha, e uma Kawasaki, uma Kawasaki vermelha, tipo estradeira também, foi quando eu comecei a gostar das motos, né, então, parti, parei com as motos esportivas e passei para as motos estradeiras, mas como eu não me adaptei muito com a moto e tal, eu sempre fiquei muito cismado com duas rodas, aí eu resolvi, então, já que eu estava no motoclube Salcões de Aço, onde faz o triciclo Riguete, que eu sou representante aqui no Nordeste, já vendi muito triciclo Riguete aqui no Nordeste, fiz para João Pessoa, para Caruaru, aqui para Barreiros mesmo vendi, Maceió, e aí eu me apaixonei para o triciclo, três rodas, pronto. Fico nessa aí, não aconteceu o quê? Não caí mais, entendeu? A minha vinda para o Nordeste foi em 1980, eu vim para cá para passar dois anos, saí do Direto do Rio Grande do Sul, já estava no Banco do Brasil, aí vim passar dois anos, estavam faltando funcionários no Banco do Brasil aqui no Nordeste, e eu tinha uma chamada muito grande do gaúcho, que era de Arapiraca, Lagoas, mas eu não gostava não, queria vir para a beira-mar. Aí vim com o compromisso de passar dois anos depois e voltar para o Rio Grande do Sul, o Banco me levava de volta. Só que quando passou os dois anos, o meu compromisso eu não fiz mais, eu rasguei porque eu me apaixonei por aqui, vim morar em São José da Cura Grande o tempo todo, e hoje me aposentei e estou aqui com uma marina, passei de catamarã, passei de barco, tenho um bocado de cliente, e estou levando minha vida desse jeito aqui, à beira-mar. Gostaria de te mostrar agora, já que vai filmar o meu triciclo, e você te mostrar o que tem meu triciclo, o que quer dizer o triciclo, porque você pode ter uma moto maravilhosa do ano, então você vai para um evento de moto, você vai parar a sua moto linda, maravilhosa, se apaixonado por ela, mas vai parar 10, 15 motos iguais à sua, porque a moto, dificilmente o pessoal transforma a moto. O triciclo não, nunca você vai ver um triciclo igual o outro, tudo personalizado. Vamos começar por aqui, quando eu chego nos eventos de moto, o pessoal vem logo filmar aqui, então nós temos aqui o que, nós temos aqui uma cabeça de tartaruga, toda iluminada, com LED, por que a cabeça de tartaruga? Porque eu moro em uma praia, e não tem muita desolva de tartaruga, aqui no sul de Pernambuco, entendeu? Um chifre de boi, por que o chifre de boi? Porque eu faço boi no rolê dos eventos de moto, então isso aqui é o chifre de um boi que eu já sei aqui, e continua na minha moto. Aqui nós temos uma dinamite, aqui nós temos uma dinamite, que essa aqui é direcionada diretamente para o guarda, que a gente vai te atacar, que for intransigente, a gente aperta o botão, aí vai voar eu, a moto, o guarda, voa tudo, entendeu? É isso aí que tem. Aqui nós temos uma buzina aqui de caminhão, para o trânsito, é uma buzina muito grande. Aqui nós temos aqui uma cabeça de boneco, foi achado no lixo, todo iluminado, tudo em ação. Aqui para o meu churrasco, o que eu faço do boi? Quando eu quebrar o dente, eu já tenho a minha perereca aqui, a minha chapa, né? Eu estava lá na terra do Celesteiro, aqui de Pernambuco, São José do Egito, e cheguei numa feira, e me deu uma pena, porque o feirante lá, quando viu essa... Seu moço, me dê essa perereca, eu não tenho dente, eu achei tão interessante isso, e hoje eu continuo com a perereca aqui. Aqui é a minha bandeira do Rio Grande do Sul, da Ux, né? Um triciclo simples, que não dá problema, tudo com motor de Kombi, e tem peça em qualquer ferro velho, eu não pare em lugar nenhum, não tem dificuldade, entendeu? De arrumar, anda razoavelmente, não sei se que anda a 130 por hora, não precisa mais ter si. Outra tartaruguinha pequena, com iluminação também, fazer iluminada, né? Aqui nós temos uma... uma sirena para o trânsito. Ah! Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma